Era uma vez, um ladrão, ele tinha bafo de bosta e cabeça de cenoura, queria comida, a sua cabeça não lhe alimentará de nada, só lhe alimentar a matar, de nada, só de ketchup, só de ketchup, vai cacete, só de ketchup, anda véi, ahhh, não, está doendo, está doendo, eu vou tirar a meleca, nunca mais vou tocar violino, Eu não quero morrer Mira pra cá não Ata Ata Tira a roupa Sua de ketchup Sua cenoura tá caindo Você tá fazendo meleca Para de fazer meleca Vai minha colcha de cama Já foi novo dia tá Fala eu matei ele Eu matei ele Mostra sua faca com ketchup Obrigada